E vamos lá, galerinha, ó, fiquei uns dias sem trazer ciapice, aí a galera já tá perguntando, show, cadê o ciapice? Calmou, meu filho, calmou, que já estamos aqui de volta, hein? Então, manos, hoje eu tava querendo conseguir uma fruta nova, hein? Porém, mais do que isso, eu tava querendo farmar muito, pra conseguir aqui 100 milhões de beli e conseguir aqui a V2. O Barba Negra, velho, acabou de spawnar, e eu ia pegar a Doug ali, mas como o Barba Negra acabou de spawnar, eu quero tentar pegar a capa dele. E a Opie, ela é uma fruta melhor pra derrotar a Boss do que a Doug, né? A Doug é melhor pra derrotar a Cia, que na verdade a Doug é boa pra tudo, né? Só que a Opie, cara, é muito apelona pro Barba Negra, né? Então, vamos começar aqui essa brincadeira, ó, a gente pode pegar ele aqui, ó, e toma. Toma. Ah, e agora sim, galera, vocês falaram que eu tava cego, né? Eu consigo dar aquele ataque, né? O brabo, o ataque brabo, que é o ataque do C. Que pega o coração aqui do bicho, né? Ah, agora eu errei, mano. Só que tira um dano do caramba, né, velho? Foi o que vocês me disseram aí. Chega a ser absurdo aqui o dano que dá, né? Então, a gente vai controlando aqui. Vamos dar dano nesse bicho. E vamos usar esse ataque do C, que é muito apelão. Pô, agora tudo é apelão aqui, né, cara? Ai, ai, ai! Morri, velho. Vamos dar esse ataque do C, eu quero ver quanto de dano tira. Ó, vamos pegar aqui. Caramba, velho. Vamos pegar o coraçãozinho dele, dá o seu coração. Mano, um milhão de dano, velho. Que isso, cara? Vamos ficar resetando, que a gente sabe que o jogo, ele buga o Dau aqui, né? Mano, é um milhão de dano, cara. Que isso? Ó, de novo, vamos. Pegamos. Toma. Não, agora deu 700 mil. O que foi diferente agora? Caramba, mano. Um milhão de dano é muito apelão, velho. Que isso, cara? Vai morrer. Ah, mano, esse ataque do Barba Negra é muito chato, velho. Nossa, um milhão de dano, cara. Que isso? É fora do normal isso aqui, né? Toma aí, cara. Eu queria... Nossa. Toma aí, ó. Ai. Ah, não pegou. Eu que não vou ficar nessa brincadeira dele aí. Toma. Vamos pegar o coração dele agora. Toma. Ah, mano. Meu Deus. Tô errando toda hora o ataque. Toma. Ah, que isso, velho. Ó, aqui do Conquistador, velho. Pega no Barba Negra. Aí, ó. Morreu. Não morreu, velho. Não tomou muito dano. Ah, que isso? Ficou no tequinho. Toma. Ah, agora tomou pouco dano. Eu acho que depende da quantidade de... Eu acho que tira uma certa porcentagem de vida, né? Ah, entendi como funciona agora. Beleza, velho. Ó, ganhamos spin, spin, gomo e só, né, mano? Vamos dar um jeito nesse Cia aí. Dá pra pegar o coração do Cia também? Provavelmente não dá pra pegar o coração do Cia, né? Vamos dar um jeitão aqui. Vamos ver. Aê. Agora deu pra pegar o Cia. Pegar umas pedras. Ah, opi, opi. Realmente opi, opi, né, velho? Tá maluco, velho. Ok, mano, ó. Quero conseguir um pouco mais de grana. Consegui 100 milhões aqui. Aqui a gente consegue ir a raça V2. Mas o meu objetivo é conseguir uma fruta mítica nesse vídeo. Então vai. Só vai. E acaba com o jogo. Vai, fi. Taca. Tacou nada, velho. Aí, agora foi. Que isso. O Cia quase me derrubou, velho. Ah, o cara foi deletado ali, velho. Ok, ó. O Lau spawnou. E eu acho que ele dropa alguma coisa boa, né? Vamos derrotar o Lau lá? Ó, Lau Hurt. Vamos lá. Toma. Mano, tomou quase um milhão de dano, cara. Que que é isso? Olha a vida dele pra onde foi. Toma. Então toma aí de novo. Quero seu coração de novo. Agora é isso mesmo, galera. Ele tava com menos vida. Tira uma certa porcentagem. Não é bagunçado o negócio, né? Não vai achando que é bagunçado. Não é. Não é bagunçado. Ah, que isso. Ih, beleza. Ó, yami yami no mi, hein? Ó, yami yami no mi aí, ó. Tá cheio de baltizeiro aqui no serve, hein? Ah, o Cia tá lá ainda. Ninguém mata o cara. Beleza, mano, ó. Vamos girar agora? Tem 80 milhões aí. Vamos girar, mano. Pra ver o que a gente consegue? Vamos lá. Beleza, galera, ó. Entrando no serve privado aqui. Ó, como a gente pode ver, tem algumas gamepads aqui que são bem boas, ó. Dá pra spawnar Cia Beast, velho. Por 25 Robux. Olha que beleza. Se a gente spawnar, será que spawna o Albino? Se spawnar o seu Albino ia ser muito legal, cara. Eu vi o Albino só uma vez e não sabia da raridade dele. Senão teria tentado derrotá-lo, né? E também tem como spawnar todos os bosses, né? O Cia Beast é bom pra conseguir grana. Ok, mano, ó. Vamos girar. A gente tem 80 milhões. A gente pode farmar muito, muito, muito mesmo. Então vamos no Frutigash aqui. E agora? Chegou a hora, hein, mano? Ó, como eu sou VIP, é 200 mil cada um. Como vocês sabem, né? Então a cada 10 milhões aqui eu vou girar 50 frutas. Então aí, ó. Spin. Vai vir só porcaria, né, velho? Olha aí, ó. Ó, vai vir só porcaria, velho. Suque, chope, suna, chope, suque. Olha isso, galera. E o dinheiro vai indo embora, ó. Nossa, foi muito rápido. Era uma das que eu tava esperando, velho. Ou ela, ou a Gura. Olha aí, galera. Que isso, cara? Olha aí, galera. Olha aí, rapaziada. A Braba. Que isso, cara? Agora, agora, agora sim, hein? Agora eu dei valor, hein, mano? O maluco é brabo. Olha aí. Nossa, amarelona. Você é doido? Que isso? Não dá nem pra ver, fi. Vamos comer aqui, que eu quero ver logo como que tá essa frutinha, mano. Comemos e tem alguns ataques aqui. Será que serve pra ser a beast, mano? Esse é o primeiro teste que a gente vai fazer aqui, hein? Vamos transformar pra ver? Pô, crescemos. Ah, nada a ver. Essa capa ficou... Ah, ficou feio, mano. Ah, mano. Ah, eu achei que ia ser alguma coisa impressionante. Ah, velho. Decepcionou, hein, mano? Tomara que não decepcione no dano, né? Pô, o jogo tava esperando mais aí na textura, né? Pô, poderia ter dado uma caprichada, né? Poxa, que estonho, né? Fiquei tristonho agora. Fiquei chateado com essa Buda. Eu também. Mas é óbvio, vamos testar nos bosses. Pode ser que seja boa. Eu acho difícil ser mais forte do que a Op-Op. Mas quem sabe, né? Ser mais forte ou não. Assim, muito provavelmente não, né? E eu também nem prestei atenção se aumentou a vida. Vamos dar uma olhada? Vamos primeiro tentar spawn aqui nessa fruta mítica. E... Ah, tinha que aumentar a vida aí, né? A gente fica na água meio nadante. É, já não funcionam os ataques na água, né? Já fica meio chato aqui. Vamos ver. Impact Wave. Ah, tem um range, hein? Tem range. Só que é fraca, cara. É fraca, né? É fraca, velho. Nossa, mano. Pô, foi pura decepção aqui, né, velho? Poxa, quem pegou essa Buda achando que era boa, hein? Se decepcionou, cara. E a vontade de chorar é inevitável. Pô, tá fraca, né, velho? Poxa, cara. Não faz isso com nós, não, joguinho. Tem range. Isso é inegável. Tem bastante range. Inclusive, deve ser boa pra farm. Com certeza deve ser boa pra farm. Vamos dar uma olhada lá nas primeiras ilhas? É porque a Zushi, ela tinha um dano, assim, tipo, 8 mil, 9 mil. A Buda realmente tem um dano acima, né, das outras frutas que são lendárias. Porém, caras, chega a ser triste, né? Chega a ser triste mesmo, velho. Em comparação às outras frutas míticas. Com a Dog. Nossa, a Opi Opi realmente é um negócio que tá fora do normal, né, galera? A Dog tá muito boa. Só que a Opi Opi, ela tá, mano, tipo, arrebentando, arrebentando. O cara tá incomparável. A Gura, eu não sei como é que tá, né? Parece que tem a Gura Shine também. Eu realmente queria muito, muito, muito pegar essa fruta lendária aí. Não, lendária não, né, cara? Muito mais do que lendária. Vamos dar uma olhada num farm aqui básico, que é aqui em Punk Hazard. Pra ver se essa Buda, ela vai ter alguma serventia. Ou se vai ser só um post mesmo. Parece que vai ser só um post. Ó, Z, vamos ver. Ó, tem um range legal, cara. Só que não derrota, né? Só que todos os ataques tem range, né? Pelo jeito aqui. Então, se você pegar a Buda, vale a pena. Porque pra quem tá começando, pra quem ainda não pegou level, não pegou level máximo, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, parece que os cooldowns são bem rápidos aqui. Porém, eu acho que tem uma falha aqui, hein? Será que não dá pra clicar no NPC quando tá transformado? Ah, não. Isso aqui é normal, né? É normal. Na verdade, tem que tá desclicado da fruta, né? Vou pegar a quest aqui. Não, cara. Ih, mano. Suspeito demais. Ih, mano. Tá suspeito aqui, hein? Suspeito! Ih, não dá pra clicar. Tem que ficar transformando. Ih, mano. Isso aqui já... Isso aqui já... Deixou o negócio bem chato, hein, mano? Ó o C, vamos ver? Ó o C dá muito dano, hein, galera? Ué, o que aconteceu? Eles tomaram stun ali e ficaram travadão? Caramba! Ah, inclusive, galera. Já que estamos aqui, já descobrimos que a Buda não é boa. Vamos comprar um Haki do Conquistador aqui, que eu não acho caro. Né? Eu já vi Haki do Conquistador muito mais caro em outros jogos. E esse aqui eu realmente não acho caro. Beleza. Adquirimos o Haki do Conquistador. Eu não sei qual que é o botão aqui. A gente vai descobrir agora. É o J? Não, o J é o Haki do Observação, claro. Ih, qual que é o botão aqui, velho? Ah, é o K. Vamos ver o que acontece? Ó. Ué, tem que resetar o jogo, será? Ou tem cooldown? Eu acho que tem um cooldown, né? Eu acho que tem que esperar um pouco. Pera aí. Vamos sair e entrar de novo. Vamos ver? Aí, ó. Opa! Mano, eu queria saber qual que é a área disso. A gente teria que ir num lugar que é bem extenso aqui, né? Vamos em Marineford pra ver? Aqui não mostra o cooldown, né, do Haki. Ele também não costuma, né, mostrar os cooldowns dos ataques. Mas vamos pra Marineford, vamos dar uma olhada até onde vai esse Haki aí, hein? Por exemplo, se eu ficar nessa posição, até onde vai, né? Eu não sei quanto tempo demora pra usar, mas vamos ver. Ok, vamos ver a distância aqui. Vamos lá. Tem que ser bom, hein? Cara, o que acontece com o boneco? Ah, não tem nada demais, né? Esse Haki do Conquistador, cara. Nenhum daninho dá. Geralmente o Haki do Conquistador não dá dano. Ele só deixa o cara imóvel por um tempo, né? Também não é pra ser essas coisas todas aí. Mas é legal, cara. Gostei, gostei. Legal, mano. Ó, galera. Não precisamos gastar muito, né, pra pegar a Buda. Fiquei bem feliz. Porém, fiquei triste com o poder. E agora, vamos lutar pra pegar a Gura, que é o próximo objetivo aqui do vídeo. A gente faz girar, girar, até vir a Gura, cara. Não quero nem saber se vêm outras frutas. A gente vai gastar tudo aí até vir. E aí, a gente também vai ficar farmando o Ceabiche até umas horas. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vocês vão estar me ajudando. Cara, vocês estão põendo demais o timeamento. Estou muito feliz. Eu tenho que pegar as capas aqui também do Barba Negra, Barba Branca. Tem a Mera Shine, Goro Shine. Tem um monte de fruta aí pra pegar. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri